É pra você que eu curto essa canção Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o Holotun, vem nos dar um pedaço Vem, meu amor, chegar pra cá e me dar uma mão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem para o Holotun, vem dançando pelo outro Vem, meu amor, chegar pra cá e me dar uma mão Música Música